E havia um homem na vida de Moisés que ele ouvia sempre. Quem era esse homem? Seu sogro. Quando Moisés deixou a esposa, quem foi que resolveu o problema dele? E fez eles voltarem o sogro. O sogro pegou a esposa e levou de novo. Quando Moisés estava tendo um problemão e não sabia resolver, quem aparece lá pra resolver o problema? O sogro. Ele olhou o gerro trabalhando e disse, do jeito que você está trabalhando aí, não funciona. Isso não dá certo. Então você vai ter que escolher 70 homens e esses 70 homens vão trabalhar com você. E detalhe, quando o sogro deu o conselho e o Moisés abraçou, Deus aprovou o negócio. Na vida você tem que ter alguém que você teme. Alguém que te orienta. Alguém que te dá os conselhos. Alguém que te repreenda. Alguém que te exorta. Na vida você tem que ter alguém.